Fala, pessoal! Hoje, então, nós temos a leitura de dois títulos que não tem nada a ver entre si, mas que eles são sensacionais. Eu estou falando de Ajin, volume 4, e Oremonogatari, volume 5. Bom, pessoal, então vamos aqui começar com Oremonogatari, volume 5. Pessoal, como sempre, muito carismático, muito engraçado, o nosso personagem Takeo. Eu percebi como as autoras conseguem explorar esse personagem com maestria, porque ele sempre tem alguma cena extremamente engraçada. Sempre tem piadinha por conta do tamanho dele. Eu vou falar bem resumidamente de Oremonogatari e de Ajin também, senão eu vou acabar dando muito spoiler. Mas, enfim, uma outra garota acabou se apaixonando pelo Takeo, e aí, como é que ele vai lidar com isso? Isso já vem correndo desde o volume 4. No quinto volume, nós teremos a finalização dessa história, e eu achei muito legal, porque as autoras, elas fizeram de uma forma muito respeitosa, sabe? O Takeo, ele é muito fiel às pessoas que ele ama. Ele é sensacional, ele tem uma personalidade muito curiosa, eu observo bastante isso nele. Tipo, ele não tenta repelir ninguém, ele mantém todas as pessoas próximas dele, sabe? E aí, neste volume, nós caímos num assunto que, quando eu parei pra pensar, eu fiquei meio em choque. Fiquei um pouquinho incomodado, já vou comentar com vocês, que é o assunto beijo, né? O Takeo, ele percebe que já tá na hora de dar o primeiro beijo na Yamato. E aí, eu fiquei meio em choque, tipo, cara, é verdade, eles não tinham se beijado ainda? O primeiro beijo deles? Eu fiquei meio incomodado com isso, porque eu acho que, nesse ponto, as autoras meio que pesaram a mão nessa coisa de romancinho de princesa, né? Tipo, ai, tudo ali com muito, né? Muita calma, muita cautela e muita insegurança e tudo mais. Ai, meu Deus, o primeiro beijo. Cara, vocês já estão namorando há semanas, há meses, vocês já se presentearam várias vezes. Cara, é um beijo, calma, fica tranquilo, é um beijo. Não precisa tratar como se fosse os anos 50, sabe? E isso me incomodou um pouquinho. Mas, claro que depois eu rachei o bico com a cena, porque é muito engraçado. Peraí. Porque é muito engraçado essa cena do beijo deles. E no final, a gente só consegue achar que isso aqui é tudo muito divertido. Tá aqui um dos meus personagens favoritos, cara, como ele é bem feito. Oremonogatari, como sempre, está sensacional. Não vejo a hora de ler o sexto volume. Eu adoro essa cafonice que as autoras fazem em torno do taquio. Cara, olha isso, ele está com um terno, um conjunto branco e um buquê de rosas, cara. Tem coisa mais cafona aqui, isso parece o Rony Von. A Yamato também, nessa contracapa, ficou muito bonita com essa colorização de aquarela, meu. Ficou muito legal mesmo, eu adoro ilustrações com aquarela. Agora, minha gente... Vamos falar de Ajin, volume 4. Esse aqui deu uma atrasadinha. Caraca, gente, Ajin está tomando um rumo que eu estou impressionado, impressionado mesmo. É uma coisa ultra secreta, é uma coisa que envolve o governo de uma forma muito escondida, sabe? E envolve também terrorismo. Gente, o rumo que isso aqui está levando é um absurdo. O Satou, aquele cara de bone que resolveu ajudar o nosso protagonista Nagai, ele está começando a mostrar o real plano dele. Ele está convocando diversos Ajin's no Japão para se reunirem e fazerem algumas coisinhas um tanto quanto tensas. E você percebe nesse mangá como os personagens de ambos os lados são extremamente noescrupulosos. Ambos os lados? Três lados. Porque eu percebi que existem três núcleos, cada um fazendo da forma que eu acho melhor ali o seu plano e tudo mais. Tem um governo que quer catar os Ajin's para fazer experimento e o cara que é responsável por essa ação, ele é extremamente noescrupuloso. Ele vai raptando as pessoas, ele arranca o dedo das pessoas, é muito tenso. O Satou que está convocando os Ajin's, ele está fazendo umas coisas assim que você não consegue acreditar. A cena final disso aqui, gente. Cara, o final desse quarto volume eu fiquei embasbacado. Quem já leu, por favor, comente comigo. Coloque entre colchetes e spoiler para ninguém acabar lendo sem querer. O que acontece nesse quarto volume eu falei, puta merda, esse mangá é incrível. Esse mangá é muito bom. A cena é muito boa. Nossa senhora. Enfim. E o terceiro lado que eu queria comentar com vocês é o lado do Nagai. Cara, ele está se mostrando um personagem extremamente indiferente a toda essa guerra que está acontecendo entre o governo e os Ajin's, né? Ele só quer salvar a própria pele dele. Ele não quer saber de nada, ele não quer saber de ninguém. Ele só quer ficar de boa, ele quer fugir, quer ficar na dele. E aqui nesse quarto volume ele mostra claramente que ele está agindo por si só. Eu sabia que o Nagai ia me impressionar de alguma forma. Todo mundo falava que ele é um personagem muito chato, é um personagem muito chato, não faz nada, não faz nada. Mas ele ainda faz alguma coisa nessa história e eu acho muito interessante observar isso nele, tá? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi mais curtinho. Espero que vocês tenham curtido, tá? Eu me segurei para não dar muitos spoilers. Algumas pessoas andaram comentando que eu soltei uns spoilers nos últimos vídeos. Desculpa, mas é que eu me empolgo demais com as leituras, né? E eu quero que vocês percebam as minhas interpretações para a gente conseguir trocar muita ideia aqui nos comentários porque eu faço de tudo para responder todo mundo, tá? Mas enfim, próximos vídeos eu vou, né, segurar a minha língua. Se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. Capitão Niguiri, mais uma vez, agradeço a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio e desligo! Câmbio e desligo!